Bilhete. Esse tipo de texto é muito utilizado no dia a dia das pessoas. De linguagem simples, afetiva, interlocutiva e pessoal, bem próxima da informalidade, ele é utilizado para transmitir mensagens e recados. Sua estrutura não é fechada, mas alguns apresentam vocativo, corpo do texto, despedida, remetente e data. Você encontra mais conteúdo sobre redação acessando a plataforma redacal.pr.gov.br Música